Bom pessoal, na última aula a gente viu um pouco de modelo de controle de saving, que era uma fórmula bem básica mesmo, falando projetado, tanto para as plataformas de método quanto para o Google, e eu falei que você poderia ter outras plataformas também, conforme a sua estratégia, você é livre para distribuir esse investimento total projetado por mês. Isso aqui é um projetado, e no executado você vai acompanhar realmente através de uma extração de dados, como o extract ou como o supermetrics, você pode usar aqui para trazer a sua atualização por plataforma. E aí o saving nada mais é do que a diferença entre o projetado e o executado, mas hoje a gente tem uma versão V2, que é mais elaborado, e aqui a gente tem a parte de centro de custos, que é a fase do funil, então você pode estar interessado em trabalhar awareness, consideração para o seu público, ou a fase de intenção, aqui para ele. Bom, a gente tem, por exemplo, na fase de awareness, você pode produzir conteúdo de always on, que seria um institucional, ou você pode fazer impulsionamento de conteúdo também, através, por exemplo, impulsionar algum post que você ache relevante para a sua audiência, e você pode escalar, por exemplo, um post no Instagram, você pode escalar ele por meio de mídia paga e proporcionar para mais pessoas. A gente também tem campanhas de consideração, direcionadas para um blog, ou consideração para um canal do YouTube, enfim, na parte de consideração você pode trabalhar ali algum conteúdo mais específico, para uma audiência mais segmentada para esse tipo de conteúdo. Então, consideração para trabalhar esse tipo de conteúdo. intenção aqui é basicamente uma captação de leads, ou a venda de um determinado imóvel, de um produto, então estamos trabalhando a última parte do funil, né, de intenção. Geralmente, a gente tem uma verbazinha um pouquinho maior, para always on, um pouco mais amena para consideração, né, então, aqui de fato é mais amena. e a gente tem boa parte da nossa verba destinada para intenção, que é realmente onde o cliente vai estar interessado em gerar resultado, né. Nesse exemplo aqui, eu tenho aqui 20 mil, né. E aí, você pode aqui, com base no mês, segmentar por plataforma, né. Então, aqui eu estou trabalhando com meta e Google, e eu gerei até que um aleatório, né, para ele me trazer aqui. E de fato, se eu somo aqui, ó, eu tenho 20 mil trabalhados, né. E no total é trabalhado. Mas vamos supor que eu tivesse trabalhado apenas mil. Então, ele vai saber que, é, que através da minha fórmula, né. Ele pegando o total e subtraindo pelo executado de cada plataforma, eu vou ter aqui o meu saving e a minha diferença, tá bom. Isso tanto para meta, quanto para Google, aí você vai segmentar pelo mês, né, o executado aqui, e aí você é livre para, é, conectar algum, alguma ferramenta aqui, como os Tract Supermetrics, tá, eu já, já tem vídeo dela aqui no canal, tá, as duas, então, confere aí. Que são, é, ferramentas que automatizam, né, dados das plataformas de marketing, por exemplo. Eles podem trazer aqui para você o executado do mês, né, daquela plataforma, ok? Bom, pessoal, foi um vídeo mais breve mesmo, para mostrar essa proposta de modelinho, tá. Eu vou sempre estar trazendo conteúdos assim, para você ter uma ideia e daqui partir para uma melhora, para o uso total, né, desse, dessa planilha, enfim, até o próximo vídeo. Se tiver alguma dúvida, alguma recomendação, deixa aí nos comentários, se inscreve no canal, deixa o seu like, recomenda também para aquele amigo seu que tá trabalhando na área de análise de dados, tá estudando, né, então a gente também tem muito conteúdo aí em relação a outras ferramentas, como o Excel, o Tableau, é, enfim, muita coisa que pode ser explorada aí, para o seu aprendizado, ok? Até a próxima!